Com muita fé, alegria e boas expectativas, Santa Catarina deu início à temporada da pesca artesanal da Tainha. Moradores, pescadores e quem estava na praia no sul da ilha pôde acompanhar o início da temporada. A pesca da Tainha é um patrimônio cultural catarinense, além da questão econômica, social, cultural muito forte. Tivemos agora a abertura da safra no Campeche ontem, então tem uma missa, tem toda uma questão que envolve a benção que se solicita para que a safra seja abençoada e os pescadores possam atuar com segurança e tenham muita fatura. A Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina estima capturar 1.800 toneladas em todas as modalidades. No ano passado, foram cerca de 1.500 toneladas. Hoje, Santa Catarina é destaque nacional quando se fala em pesca da Tainha. E para dar maior atenção ao setor e ter dados mais concretos da atividade, o governador Jorginho Melo criou a Secretaria Executiva de Aquicultura e Pesca. O Estado de Santa Catarina é referência tanto na aquicultura como na pesca no Brasil, então a Secretaria tem um desafio. Inclusive, estivemos com o reitor da UDESC, o vice-reitor e um professor da engenharia de pesca na semana passada, conversando sobre parcerias para que a gente possa construir um banco de dados, tanto da pesca industrial como da artesanal, e fazer um monitoramento para que a gente tenha dados concretos para fazer política pública de verdade.